Mais um, agora com essa maravilha de jogo chamada Dangerous Dave, Davizinho Perigoso. Esse acho que foi o segundo jogo que eu joguei na minha vida. Nem lembro o ano exatamente, mas é início da década de 90. Jogo muito. Dá pra ver, né? Vou ficar pulando, pegando o negócio e passando de fase. Pra passar uma porta, precisa pegar essa taça aí, dourada. Eu morri ainda, ô idiota. Mas tem, tem muita vida. Não lembro se é fácil zerar ele. São dez fases. Provavelmente não vou conseguir. Um barulhinho é ruim demais. E tem várias partes do jogo que você fica andando assim, simplesmente andando. Porque dá muito trabalho fazer um nível completo. Aí fazer a metade e o resto você anda reto até a porta. Agora você ganhou a arma, você pode atirar. Até já sei que tem um bicho meio esquisito que vai aparecer. Agora eu não consigo matar ele. Agora vai. Vai, vai. Vai me ferrar. Eu já tô com uma vida na terceira fase. Ué, vou zerar sim. Puta, sou um sniper. Só falta eu morrer nessas águas vivas aqui. Não, não é possível. Ah, tem mais uma vida. Achei que eu tinha perdido. É muita nostalgia jogar isso aqui. E até que, né? Para um jogo tão velho ele não é tão feio. É simples mesmo. Se lançasse um jogo hoje em dia com esse gráfico, o pessoal ia falar que é um retrô maneiro. Um jetpack é brincadeira. Olha isso, ó. Só tô zoando porque a porta tá ali já. Sem vida nenhuma eu vou zerar assim. Sete fases que faltam. Ó, o troféu tá aqui. E tem esse foguinho, então... Pelo que eu me lembro, lá no final vai ter um jetpack que eu vou ter que usar pra voltar a fase toda. Eu não tenho uma arma até pra bater nesse bicho. Tem que dar um drible, né? Eu não quero pegar nada, só quero tentar passar de fase. Sabia que tinha um jetpack. Aqui. Também não é pra ficar gastando ele. Vai que uma hora faz falta. Será que eu entrar na porta também precisa do jetpack? Talvez precise. Tentando me lembrar aqui, mas... Talvez exista necessidade, sim. E vou gastar. Só andar até lá. Não vou pegar pirulito, não vou pegar diamante, não vou pegar anel. É, sabia lá. A coroa eu pego. Puta, mas esse bicho vermelho é chato pra caramba. Olha que bem feito. Você sobe na árvore, que maravilha. É, eu vou morrer com esse bicho vermelho aí. Até eu pegar a pistola eu já morri. É isso, galera. Esse é o maravilhoso jogo do Davizinho Perigoso. Foi um prazer.